MÚSICA Pira, põe piranga, as margens, bate e dá Senhores, vai lá, pôr, 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 pôr Já não fica nisso aí, o rapaz tá aí, pôr, pôr, pôr Pode pra sua terra, o Zé de Abril, pôr O que que você quer, ô coxinha? Pala aí, fala alto aí, pôr, pôr Você trabalha aqui, você trabalha em quê? Você trabalha em quê, rapaz? Eu não sou um safado O que eu sou? Fala! Eu nunca fiz nenhuma nenhuma nenhuma, papai Fala, tá bom Seu babaca, o seu filho é da puta Sou, minha mãe já morreu Seu safado, malandro Pôr pra sua casa Vai, bate aqui Seu bosta, eu malandro Seu petista safado Põe ali Seu vagabundo Seu vagabundo Pôr pra minha Vagabundo 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 Vagabundo